O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, esteve neste domingo na cidade do Texas, onde 21 pessoas foram mortas por um atirador que entrou em uma escola. O novo ataque reacendeu o debate sobre o controle da venda de armas. Esse debate também está presente no Brasil com diferenças importantes. Sobre esse assunto eu conversei com a diretora executiva do Instituto Sol da Paz, Carolina Ricardo. Os ataques como o que a gente viu na escola do Texas, como você bem disse, eles são repetidos e são um dado na realidade americana. Acho que isso indica muitos fatores. Acho que o primeiro deles é que os Estados Unidos é um país que não tem uma legislação única para controlar a arma de fogo. Essa legislação varia entre os Estados americanos e na grande maioria desses Estados ela é muito pouco restritiva, ela é muito liberal. Para dar um exemplo, 44 Estados americanos permitem que uma pessoa que faça 18 anos hoje vá amanhã a uma loja de armas e compre um rifle poderoso, uma arma longa. 29 Estados americanos permitem que um menor de 18 anos possa ter acesso, ainda que ele não possa comprar, ele possa ter acesso às armas em casa. Então, se alguém lhe dá uma arma de presente, ele pode ter acesso a essa arma. São só alguns exemplos de como é fácil comprar uma arma nos Estados Unidos. Há um debate hoje sobre o background checking, que é a checagem de antecedentes, que também é muito flexível. É muito fácil comprar uma arma pelo correio, por exemplo, sem nenhuma checagem de antecedentes. Tudo isso mostra que por trás dessa ideia que é dada pela segunda emenda de direito individual de legítima defesa de liberdade do cidadão americano, existe uma liberalidade gigantesca em torno da arma e essa disputa pela liberdade que se coloca na realidade americana, ela é muito cruel, porque é óbvio que é cabível discutir a liberdade para se defender, para uma autodefesa, defender sua família, mas essa liberdade também deu a liberdade para que o atirador do Texas comprasse uma arma e fosse até essa escola e matasse essa quantidade necessária de gente. Você citou essa, entre aspas, importação do ideário americano, que associa a arma à liberdade, mas tem uma diferença fundamental, porque lá a segunda emenda, o espírito da lei é proteger o cidadão contra o próprio Estado, lá na sua origem. E aqui é a proteção contra a criminalidade. Então, são ideias diferentes na origem da lei. Pois é, é muito interessante esse ponto, porque ainda que a ideia de liberdade americana, como você bem disse, tem essa questão de defender o cidadão contra o Estado, e aqui no Brasil essa ideia foi repaginada para essa questão de liberdade, de defender a família contra o crime, nos últimos anos, também a partir da chegada de Jair Bolsonaro ao poder, a gente percebeu uma mudança nessa narrativa, por parte, se não dos grupos armamentistas, por parte de quem está no governo hoje. A gente já viu mais de uma vez o presidente dizendo que o povo armado não será escravizado, que ele quer armar todo mundo para, por exemplo, se defender lá atrás, de um decreto de lockdown dado por um perfeito. Ele tem dado sinais, cada vez mais, de que o povo armado não será escravizado, justamente nessa mesma lógica de dizer que a gente precisa garantir que o cidadão possa se defender do Estado. O que me parece mais grave ainda, porque a realidade brasileira é muito diferente da americana, a gente não respeita direitos individuais como se respeita lá, a gente tem um impacto coletivo da arma de fogo muito maior e autorizar que a arma seja usada para fins políticos é justamente legitimar que, de repente, numa questão de não se concordar com o resultado eleitoral, por exemplo, as pessoas possam pegar em armas. Então, me parece que essa nova modalidade de tentar importar essa ideia de liberdade americana, de defesa do cidadão contra o Estado, coloque em risco a própria democracia no nosso país. Qual é a situação hoje do Estatuto do Desarmamento? O Estatuto é uma lei que foi aprovada em 2003, uma lei bastante completa, bastante moderna, mas que vem sofrendo ataques desde o dia 1 em que entrou em vigor. Porque, um, aqui no Brasil a gente também tem um lobby para armas que tem se fortalecido a partir da ascensão do Bolsonaro ao poder, que legitima essa agenda. É um lobby que, inclusive, bebe da fonte americana e quer trazer para o Brasil o mesmo modelo, essa ideia de que armas são sinônimos de liberdade. A gente tem um desmonte muito organizado do Estatuto, para se ter uma ideia, pelo menos 40 normas entre decretos e portarias já foram publicadas desde janeiro de 2019 para facilitar o acesso às armas e, principalmente, um enfraquecimento da capacidade do Estado brasileiro fiscalizar e controlar essas armas, com o Exército com a sua área de controle esvaziada, sem recurso, com mecanismos de rastreamento de armas e munições revogados por portarias. Então, a situação é muito grave. Como é que vocês avaliam esta realidade brasileira a partir desse acesso às armas? Parte importante dos homicídios, sobretudo, enfim, os praticados aí no começo, no final da década de 90, começo dos anos 2000, o percentual bastante significativo desses homicídios interpessoais. Ou seja, você está na rua, com o seu carro, alguém te fecha, acontece uma briga ali e, no momento de cabeça quente, você acaba atirando e matando uma pessoa. É a tal ideia do cidadão de bem. O cidadão de bem, ele pode ter uma arma, afinal de contas, ele quer defender sua família, mas o cidadão de bem é cidadão de bem até deixar de ser, até disparar e matar alguém no momento em que perdeu a cabeça. Então, essa é uma realidade do Brasil. Ainda que a gente tenha variações nos homicídios nos últimos tempos, ainda a gente acompanha muitos casos de mortes banais. A gente tem acompanhado, por exemplo, o crescimento de mortes de mulheres em residência por arma de fogo. Então, ainda que as mulheres morram muito por arma branca, tem aumentado a morte de mulheres em casa por arma de fogo, o que indica uma violência doméstica, indica que essa arma em casa acaba sendo muito mais usada para agredir a mulher do que para promover uma defesa do lar. E a gente sabe também, uma outra consequência, é que, ainda que as armas do crime venham, claro, das fronteiras, o que alimenta muito o crime brasileiro é a arma que circula internamente. Carol, finalmente, o argumento de que a posse de uma arma garante segurança se sustenta? Olha, não se sustenta. A arma em casa, ela muito dificilmente consegue efetivamente ser usada em legítima defesa. É claro que vai ter um debate em torno disso. Enfim, o que a gente acompanha de dados, porque para o Brasil, infelizmente, a gente tem pouca pesquisa sobre isso, mas uma revisão feita pela Faculdade de Saúde Pública de Harvard indica que as armas em casa, elas acabam sendo muito mais usadas para agressões interpessoais do que para um uso em legítima defesa. Dois, no caso de um porte de arma, de se andar armado, o elemento surpresa também está presente. Não à toa, a gente vê muitos policiais mortos por conta disso, de ter que reagir. São policiais, são profissionais treinados, que muitas vezes não dão conta e acabam sendo mortos numa reação. Então, de novo, é óbvio que, num caso ou em outro, a arma pode até ajudar nessa defesa. Mas ela, como o grande instrumento de legítima defesa, é uma falácia. Há uma série de outras medidas que podem ser tomadas para essa defesa. E, claro, a gente não pode deixar de investir na segurança pública e nas polícias. Obrigada. 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 Obrigada.